O Sassi fez um discurso bem forte para os jogadores da Sentinels no último jogo da equipe no Champions. E isso tem repercutido bastante entre a torcida. Colt, que acabou de sair da Laude, deve retornar para as franquias já na próxima temporada. E o BCK falou em retornar para a Laude. Contrato QCK para a Laude e Valorant. Demite o QCK, contrato QCK, fora QCK, dentro QCK. Rapaziada. Chegou a hora de evoluir de verdade no Valorant. Tá cansado de ter essa tela tenebrosa que dá até vergonha? Ou de estar no mesmo elo há várias temporadas? Ou até mesmo quer entrar para o cenário competitivo, mas não sabe como dar o primeiro passo? Tá na hora de entrar para o Vavá Academy. Aqui você evolui em semanas, o que demoraria meses para alcançar. Porque aqui você não vai precisar aprender tudo sozinho. Ou com cursos prontos que te ensinam o que todo mundo já sabe. No Vavá Academy você vai ter um coach radiante particular. Que vai montar uma rotina de treino específica para você. Te ensinando todos os macetes de todos os agentes e mapas do Valorant. Então para de enrolação, clica no primeiro link aqui na descrição e vem para o Vavá Academy. Fala galera, tudo bem com vocês? O Saci já é bastante conhecido pelo público brasileiro por ser um grande líder. E recentemente sai um vídeo no canal da Sentinels, onde mostra a comunicação da equipe na eliminação do Champions. E um trecho desse vídeo fez os grinhos perceberem esse líder que o Saci é. Mas antes de conferirmos o trecho, eu peço que você confira se está inscrito aqui no canal. Mais de 50% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas. Então já confere aí e também deixe aquele like nesse vídeo. Can I talk about this real quick, Cap? Yeah. What is happening right now? When you guys want to play on something, we are playing first, we are playing too fast. Yeah. Because you guys are talking too fast. So like for me, guys, listen, I'm fucking Brazilian. If you guys talk too fast, I can't process in my head. Okay? Second thing, when you guys talk too fast, it gives us an anxiety to do the thing. And you're not thinking like straight, you know? Yeah, yeah, yeah. Like when we want to do the play, it's a good thing. But like we don't need to scream. Really, guys, if you keep calm, the play is going to be there anyway. Like it's not going to change anything. It's going to be even better. Like when we talk, when we're doing the play, then you guys can scream, you know? Like targeting and like scaling. But when we are planning, we don't need to scream. Okay? Yes, sir. But I can't emphasize enough that you guys, you already fix it. Just keep it fixed. But like we really did a good job for the second part of that half and the overtime. Look, this is the last map of this fucking series. The big difference from the map 1, the map 2. Map 1, we started like fucking losing. It was starting to get hard. Second map was the same thing. But the big difference that we stopped saying nice try and we started to show like our frustration during the fucking the end of the round. It was so bad because this kind of thing, it spreads on the communication. And we stopped like doing like talking about like the next round. And it's really, really, really bad. I just wanted you guys to know like this could be our last game. And we need to accept that. We need to embrace the fucking pressure. It's normal, guys. It's really normal. Just enjoy the fucking moment. Don't leave this stage with regrets. I'm telling you. Don't leave this stage with regrets. When we go to the fucking game now, I want you to guys just keep saying fucking nice try. Whatever happens. We can't talk about what happens. Like if we whiffed, fuck it. Don't say that we whiffed. Say nice fucking try. Yep. Stop saying anything negative and focus on the next round. And enjoy the moment. Like what we're leaving here is things that think that we are 0.01% of the players wanted to be here. And we are here now. So we need to enjoy the fucking moment, boys. Don't let like second map, I'll be honest. We lost for ourselves. We lost the game to ourselves. And I'm not going to let it happen again. Yes, sir. But really, trust me. Just keep talking. Keep saying nice try. Whatever happens on the round. If you whiffed, if you whiffed like fucking 30 bullets, I don't fucking care. We can't talk about this. We need to focus on the next one. And enjoy the moment. If they win against us, it's because they deserve it. Yep. Not because we lost ourselves. Yep. Really, boys. Pois é, nos próprios comentários do vídeo tem muitos gringos elogiando o discurso do Sassy. Como esses dois que falam, amei o Sassy se levantar e mostrar sua experiência. E aquele discurso do Sassy me surpreendeu, foi perfeito. Outro comentou, as pessoas precisam entender como o Sassy é vital para esse time. Todo mundo fala sobre o Zelsis ser o cara de levantar o hype. Mas poucas pessoas apreciam como o Sassy é o cara que une e faz as pequenas coisas para Sentinels. E outro respondeu ele dizendo, sim, ambos são muito importantes para o time. O fato das pessoas acharem que eles são substituíveis é ridículo. Outro comentou, o Sassy é o gold por esses comentários antes do último mapa. E por fim, um comentou, eu posso entender o porquê o Sassy escolheria sair do time. Mas por favor, nos dê mais um ano com o buff do Rei Careca. Pegue sua segunda coroa. Pois é galera, no vídeo tem muito mais comentários como esse falando sobre o Sassy. Com certeza o vídeo serviu para a parte dos torcedores da Sentinels entenderem a importância do Sassy e seu poder de liderança dentro do time. Mas e aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Já deixem aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Mas antes, se liga só nesse recado rápido do Rei dos Coins. Se você quer comprar Gift Card ou colocar Valorant Points para comprar aquela skin e ainda ganhar cashback em qualquer compra, o lugar certo é no Rei dos Coins. E o link vai estar aqui na descrição. Recentemente, a Loud anunciou a saída do Peu do seu elenco. Peu que era um dos coaches do time. Porém, aparentemente, o Peu não ficará muito tempo sem a organização. Segundo a matéria do portal VSpace, escrita pelo Bruno Pavoleri e Raquel Ferreira, a FURIA tem conversas com o Peu, já que a Pantera deve mudar a comissão técnica para 2025. Porém, a saída do COI ainda não foi definida pela FURIA. Ele tem contrato até o fim de 2025. Apesar disso, ele está ciente de que a organização conversa com outro nome para assumir a função. A tendência é que realmente a FURIA opte pela saída do COI e contrate outro nome para assumir a função de Head Coach na comissão técnica. O favorito é o próprio Peu. O coach e a organização já conversam há semanas. É provável que chegue a um acordo. Mas e aí, será que o próximo destino do Peu será a FURIA? Veja sua opinião aí nos comentários, pois ainda falando sobre a Loud... Portal V Space entrevistou o BZK, coach campeão mundial pela Loud e que estava no IBR na última temporada. E na entrevista, ele não descartou um retorno à Loud. Ao ser questionado sobre esse possível retorno, ele falou... Sempre existe. Eu criei um carinho muito grande. Tanto quanto a torcida da Loud, quanto algumas pessoas lá de dentro. Eu vou estar sempre de braços abertos. Acho que é sempre a questão de entender o que é melhor para todo mundo. Se fizer sentido para a Loud a minha volta e se fizer sentido para mim voltar para a Loud nesse momento, É claro que vou voltar com um sorriso no rosto e pronto para trabalhar. Mas é tudo questão de momento. Acho que o carinho, as amizades que fiz e a conexão com o público da Loud é algo que vou levar para o resto da minha vida independente de qualquer coisa. Então, se for o momento certo para as duas partes, é possível sim acontecer. Mas e aí, torcedor da Loud, acharia uma boa o BZK de volta ao elenco? Deixa aí nos comentários, pois falando em voltar a Loud, pediram ao Bruno Behrard o QZK de volta à organização. E saca só a reação dele. Contrato o QZK para a Loud, demite o QZK, contrato o QZK, fora o QZK, dentro o QZK. Rapaziada, se decida aqui no meu chat aqui, da minha live. Se decida aqui, pô. Contrato coreano para a duelista. Coreano, duelista? Ele não joga de Viper, mano? Ah, estão viajando. Coreano Coach. Chamo aspas de novo. Tomei sem tempo. Valorante Mobile está vindo aí. Eu vi que saiu para videogame agora, console. Mas diz que não é muito bom não. Os amigos meus jogaram e falaram que é meio cansado em comparação com o de PC. Não sei se alguém aí já jogou, já testou, já viu. Se o Mobile não for também aquele jogo top, acho que não vai estourar, mano. Acho que não vai estourar. Mas agora, se o Mobile for acessível e tiver uma mecânica legal ali, tipo do PC, que é um jogo maneiro. Tiver fluido, tiver uma gameplay maneira. Eu acho que esse jogo pode ser o maior, mano. De Mobile. Eu acho. Não sei. Mas é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Deixe a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Deixe também aquele like e se inscreve aqui no canal para não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho